Fala galera, tá começando mais um Soda Pop, porque hoje tem trailer reaction do novo filme de Resident Evil que teve aí agora, acabou de ser divulgado o novo trailer, ainda não assisti, vou conferir aqui com vocês mas primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever e ajude o Soda Pop a bater a marca dos 2 mil inscritos deixa like no vídeo, que isso nos ajuda a ter engajamento aqui no YouTube e o nosso vídeo poder se espalhar com mais facilidade e ativa o botão do sininho aqui embaixo pra você receber notificação sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, tá certo? então, vamos nessa, yeah! Clare A placa de NeconCity, gente! Sony Pictures, Constantin A Caia, e o Chris? Os Irmãos Redfield A Jill, o Asker, a Lisa Eita! Gente! Olha o cão! We have to contain this Shall we go? O Leon A mansão Olha a música que eles escolheram Eita! Uau, eles se criaram A Hall What the f... Gente! We have to get out of here We have to get out of here We have to take umbrella down Realmente a Clare é a protagonista Caramba! O Licker! Golzinho no jogo Eita, gente! Saiu! Saiu o trailer! Saiu o trailer! E tenho muito pra comentar aqui E analisar esse trailer Que é bem diferente de De todos os outros filmes da Mila Evovich É... Eu vou... Tenho muito pra falar Mas isso vai ficar pro próximo vídeo Então... É isso, pessoal! Até daqui a pouco! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa like E até daqui a pouco Com mais Soda Pop! Yeah!